a mente a esquina vamos lá ver o que aconteceu aqui neste erro erro na inserção veja olha só erro na inserção mapeamento inválido então estou com erro aqui no meu documento ok tudo bem então vamos ver aqui no meu pessoa aluno ponto pessoa.hbm.xml vamos lá eu tô com algum erro aqui no meu mapeamento pessoal a beleza então o seguinte eu vou aproveitar então já que já que estou com algum erro aqui eu já vou mostrar pra vocês como fazer pra você localizar a possíveis vezes por exemplo porque por um motivo será que esqueceu de colocar esse próprio tia aqui certo daqui um contra o x aqui deixa eu ver aqui o esse aí dia aqui certo esqueceu de colocar esse aí dia aqui beleza só vou né está rodando ele aqui foi lá me para construir vejo que por aqui não vai conseguir visualizar a gente vai mandar listar os alunos os mandares estar os alunos aliás eu fiz isso vou fazer aqui no aluno tá onde já esse aí dia aqui do aluno cheio é de do aluno que é o que está funcionando né vamos tá agora vamos mandar listar alunos certo eu dá um chefe 6 vejo que eu vejo que ele vejo que ele também dá o erro lá do meu mapeamento quando eu tenho alguma coisa que não está deixando fazer assim eu vou eu vou tirar esse bernet daqui ó eu vou tirar isso daqui daqui para ele não não linkar mais lá com um aqui lá porque quando dá um erro mapeamento ele afeta todos os outros então agora vamos tentar agora estar alunos vão ver se agora já vai dar ou não olha só não conseguiu mapear aqui o aluno certo não consigo mapear aqui aluno beleza porque eu tô com algum erro de o cara vem aqui no aluno e fica aqui tentando achar o erro aqui não consegue não consegue beleza para isso tem aqui o dois caras de verificar xml e validar xml certo então ou pode vir com o botão direito aqui tem verificar o xml então você vai clicar aqui o que aconteceu ele já identificou aqui ó o elemento aí de não foi finalizado tá falta isso inserir isso aqui na linha 20 certo então é basta o esse aí dia aqui então ele tá dizendo o que que aconteceu seja você não finalizou o aí de o aí disso tem esse cara aqui então vamos ver aqui e vamos finalizar este aí dia pronto finalizei hoje vejo que agora ficou mais fácil de localizar ou pode ficar aqui também verificar o que aconteceu a verificação concluída então às vezes tem algum erro de xml que você não consegue visualizar que vai dar erro lá na programação então sempre que tu criar um xml você verifica verifica essa validação verifica xml e valida valida validação xml e concluído seja o esse cara aqui tá sem por cento quer dizer que seu manda listar agora tive chefe 6 e aqui ele deu de novo de só dá um limpar e construir porque às vezes ele ele mantém né alguma coisa não deve estar agora deixa eu ver aqui aqui indo opa agora foi beleza passou aqui agora tá sem por cento certo então isso é uma coisa bem interessante o recurso que ainda não tinha mostrado para vocês que agora estou estou mostrando às vezes o cara vem aqui e faz isso aqui por exemplo olha só então vejo que erro complicado para tu às vezes às vezes tu não consegue enxergar por algum motivo né não enxergou aí vamos limpar e construir isso aqui o cara vai mandar listar aqui shift f6 aqui ó não não conseguiu mapear documento total certo e é meio complicado às vezes tu achar esteiro né pelo pelos pelas opções que aparecem aqui embaixo certo subir aqui um pouquinho um pouquinho e às vezes tu não consegue visualizar aqui então você vem aqui tem um aplicamento clica aqui no verificar xml ele já detecta a hora que diz que o elemento tipo propriedade property não foi finalizado faltou colocar isso daqui certo a localizar assim de fato faltou colocar isso aí e veja o pessoal só que se tu tiver caminhando né como diz outro tiver caminhando aqui pelo teu código tá caminhando aqui chegou nele aqui ele já fica vermelho ou para então será o que aqui tá faltar faltou não pois coloca a barra aqui pronto certo então realmente nesse sentido netbeams 6.5.1 tá dando um baile então realmente muito bom vamos mandar validar agora validação então concluída certo então quer dizer que agora tá tudo ok que com meu xml bom então vamos embora então agora para corrigir o problema do nosso pessoa então vamos clicar aqui verificar xml opa vejo que ele já já assim claro esse que o mesmo erro dentro né que eu também tinha apagado aqui faltou barra id aqui ok então a barra id certo beleza então vamos agora mandar verificar verificação concluída vamos dar validar então tá validado meu xml ou seja eu não estou com um erro aqui de tags nada então se eu não tô com retagem eu devo tá com algum erro aqui de 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 campos ou alguma coisa alguma coisa não está certo no mapeamento certo e pessoal e não tem nada a ver nesse caso aqui no momento não tem nada a ver com o que tem aqui dentro é no próprio mapeamento ele não está se achando em alguma coisa certo não vamos conferir é pés nome pés e mail pés fone isso isso com as minhas classes deixa eu ver que pegar aqui primeiro o nosso pessoa java pés código pés nome pés e mail às vezes o cara escreve errado né pés sexo pés idade fone se deve ok um conferir que o meu pessoa pés nome pés código e mail e tá a princípio com essa classe está tudo ok certo agora vamos olhar com meu componente endereço então pegar aqui o endereço eu tenho que o pés logradouro pés número pés cumprimento pés bairro pés cidade certo então um z aqui né tá aqui pessoa hbm não pés logradouro pés número pés cumprimento pés bairro pés cidade também está ok isso aqui não é necessário ter tá eu coloquei só como exemplo então também não é então tem algum erro número aqui de de nomes é de que apontam para classe certo então pessoa tá pessoas ver que pessoa minúsculo tabela não tem nada a ver nesse nesse caso pés código agora que componente endereço a mas acho que eu mudei aqui né que não pessoa não é endereço de ver assim aqui é pés endereço achamos o problema então aqui o problema que é pés endereço beleza então agora daí deverá funcionar deixa eu só limpar e construir aqui então vamos abrir o nosso grava acredito que seja isso né não sei se tem outro eu acho que não vamos vamos rodar isso aqui a esse reset aqui é porque eu tinha eu usava sete nos outros exercícios né esse aqui não preciso ter ok vamos lá shift f6 então opa entidade pessoa está com erro mas vejam que o erro que deu agora é diferente org bernet entidade pessoa não localizada certo ou seja quer dizer que eu tô eu tô tentando executar assim só que não como se tivesse mapeado deixa eu ver aqui eu acho que a realmente aqui o pessoal você lembra que a gente tirou aqui o pessoa daqui né então vamos mapear esse daqui aqui adicionar pessoa ok beleza agora sim ele está tem e tenho aqui o mapeamento para ele então vamos tentar gravar essa pessoa de novo vamos lá shift f6 vamos ver a beleza olha só passou conseguiu executar conseguiu gravar certo vamos até subir um pouquinho mais olha aqui ó veja o pessoal que tem aqui bernet e o insert tá tá inserindo então pessoa e mail psx pesado ou seja tá jogando para todos os campos da minha tabela perfeito pessoal perfeito mapeamento tá sem por cento se eu vier no banco de dados então com certeza vai estar o meu registro lá vamos ver ele tá aqui ele sem por cento é fantástico né pessoal vejam que gravou tudo aqui beleza vocês aprenderam então uma coisa agora muito show de bola muito bacana e e com certeza vai ajudar bastante vocês aí no e no trabalho com java e bernet entendeu porque o mais valeu um abraço e tchau tchau